MÚSICA Os rios de Deus são maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que me apraz Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que me apraz Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Acredito sim Acredito sim Acredito sim Que Deus vai fazer O impossível em meu viver Acredito sim Acredito sim Acredito sim Que Deus vai fazer O impossível em meu viver O impossível Deus vai fazer Os sonhos de Deus são maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que me apraz Ele vai fazer o que me apraz Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Acredito sim Deus vai cumprir os seus planos em mim Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que me apraz Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Ele vai cumprir os seus planos em mim em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. O impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. 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 O impossível Deus vai fazer.